E aí, pecinha, cê, mano, cê tá feio na foto, hein, meu parceiro? Quer tirar uma foto aí pra mim, não, meu parceiro? Tirar o quê? Pra quebrar a câmera do meu celular? Nós vamos fazer o seguinte, parça, nós lá da favela, lá, nós vamos fazer uma vaquinha, mano, pra fazer uma plástica pra você, pra ganhar uma plástica, certo? Você vai ver a plástica, eu vou fazer. Ó, nós vai pagar uma plástica, mas se você voltar mais feio que você é, tio, nós vai mandar matar na volta, antes de você voltar, entendeu? Tô deixando um homem bonito aí, rapaz. Ah, não, parceiro, mas você tá zoado, hein, parça, nem nasce mais cabelo aí nesse pote seu. Fala o quê, no quê, ó? Vamos deixar os bode aqui, parceiro, e vamos ali pra você pagar o almoço pra nós, tá ligado? Você tá devendo. Eu trouxe carteira hoje. Ah, mano, toda vez essa ideia, Cusão, toda vez. Eu trouxe carteira, porque eu já sabia que você ia ter que pagar, né, tá ligado? Poxa, ó seus primos lá, do outro lado da rua, lá. Eu até acender um cigarro ali pra esbalastrar. Cadê? Você não tá com bagulho aí não, né, parça? Não, suave, tô limpo. Tá suave, então vamos passar direto, parça. É, pode ver as motos, porque as motos é como quente, vixi. Finge que não tem medo. Aí, vocês dois aí, encosta aí, vai. Vixe, vixe. Nem tenta, nem tenta. Nem tenta correr, vou meter bala, vai. Tô não, parça, tá saado. Vem de frente pra mim os dois aí, vai, faça ovo. E aí, qual que a parada aí, mano? Vamos almoçar ali. A gente tá indo almoçar ali, senhor. Calma aí, fio, a gente tá pisando no acelerador já, hein, mano? Ninguém tá falando algum bagulho aqui, mano? Ah, de boa. Vocês tem passagem aí? Não? Tenho, tenho. Tem passagem do que, ladrão? Fala aí pra mim. 2, 157, 155. É, né? Ladrãozinho de merda, hein? E aí, fui preso quando, filho? Ladrãozinho, senhor? O que eu tinha pra pagar? Eu paguei, entendeu? Aí, você é marrudão, hein, mano? Ah, fazer o que, né? Fica pra frente aí, certo? Vai reclamar lá quando o juiz soltou nós, entendeu? Que maluco? Ó, ô. Tá pisando no acelerador já, hein, mano? Ah, acelerador o quê, tio? Você não tá respeitando nós aí? Vai ser de simboda aí, entendeu? Tem autoridade aqui, parceiro. Ah, mas é, chega pisando fofo também, tio. Não é bagunçado não. Ô, ô, ô. Bagunça é isso aí, tio. A gente vai te levar pra fazer um pião, parceiro. Tá acelerado aí? Ah, isso, velho. Faz o que você achar melhor, entendeu? Qualquer parada, qualquer um B.O.I. Que eles estão indo fazer aí, mano? Mas tá indo almoçar, certo? Tá indo almoçar? Você tá me tendo louco você, o careca. Tá indo almoçar ali, tudo ali. Tem passagem? Tem um 5-5, senhor. Pra mim, vocês estão indo roubar, mano. Roubar o quê? Ó, já falei. Pra mim, fojar vocês aqui é um 2, hein? Pra mim, fojar vocês aqui é um 2, hein? Aham. Seu memo. Faz o que você achar melhor aí, entendeu? É. Taca a marcha aí, vai, tio. Seu memo. Olha pra trás, não. Vixe aí, ó. Esses caras aí, tio. Olha lá, os frangão lá. Os caras folgados, tio. Não tem pra atrasar, hein? Louquinho querendo forjar nós, parça. Nem pedi o documento, nem nada. Tá suave. Sabe que eu não tô armado. Se não, nós ia ter que trocar com esses caras aí. Olha lá, de novo. Aí, nós se tromba aí, certo? Cuidado aí, viu? Tira uma foto. Quer tirar uma foto, não? Tira uma foto lá, ô. Frangonino. Pô, gado. Mas é, vamos almoçar, parça. Deixa esses caras de canto aí. Depois, né, pega os foguetes só pra dar uma esbaratidade. Dá um corde de giro na frente desses caras aí, cachorro. Vambora. Oxe, louco. Guarda essa parada aí, parça. Tá amoscando, né? No meio da rua. Guardei já, meu filho. Ô, onde você entrou com esse bagulho, parça? Porque na hora do enquadro... Ali embaixo, né, meu parceiro? Calma lá, né? É, né, João? Fica amoscando com essa peça. Os caras estão como? Na nossa bota, tio. Se vim, vou ter que trocar agora, infelizmente. É, vai ter que trocar, né? Os caras dois contra um, tio. Fica ligeiro aí, que as atitudes soam aí, entendeu? Ah, nada, meu parceiro. Ô, acelera os passos aí, tio. Acabou de almoçar, tá pesado no bagulho aí, tio? O cara, mano, policialzinha era forgada, hein? Falar pra você isso. Nossa, a Tigerzona hoje tá nas pistas, hein? Ave Maria. Você vai ter que ir de 310, né, parça? Faz um tempo que eu não ando nessa aqui. Já vamos sair como? Cortão. Ave Maria, essa aqui... Hã? Nossa, até explicar que focinho de porco não é tomada, meu parceiro. Bagulhinha da trave, hein? Mas é aí, vamos bicar lá pra favela lá, certo? Vamos parar no botequinho, vamos jogar uma sinuquinha. Beber uma dose que você vai pagar, né, meu parceiro? Perdeu pra mim, né, não? Quem perder na sinuca paga lá, meu parceiro. Ah, demorou então, tio. Já prepara, já separa o dinheiro aí, já. Tive que pagar o almoço, né? Eu tenho que pagar as pistas e a dose. Ai, coitado. Demorou. Vamos subir lá pra ver de qual que é. Mas é aí. Lá na quebrada lá, os caras colocam uma plaquinha lá, parceiro. Deu um salve em nós. Falou que não é pros moleques ficarem cortando de giro lá, não. Ficar cortando de giro. Ficar dando grau lá. Porque esses dias o menor atropelou logo uma criança lá, tio. Igual a garraça a favela. Enfim lá, já tava ligado já também. Os caras falaram que se nós pegar esses mandando grau aí, cortando de giro, nós pode como? Brecar e tomar chave de moto. Tá ligado, parça? Não é pra tumultuar, não. Aqui no bagulho. Qualquer um, qualquer um. Nós também, parça. Nós não podemos ficar tumultuando, não. Pra dar o exemplo no bagulho aí, tio. É, então. Suave. Pra não... Os caras falarem. Os seis podem cortar de giro lá. Não, nós temos que seguir a regra aí, mano. A regra é pra todo mundo, não é só pra um, não. Cadê? Vamos encostar aqui no... Um botequinho aqui, parça. E já vai como? Já separa o dinheiro aí, parça. Pra pagar os bagulho. Eu. Quero ver se é ganhar, rapaz. Você que vai perder, parça. Oxe, 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 oxe. Oxe, olha lá, olha lá, olha lá. O que é esses menores? Vocês vêm aqui que eu vou logo brecar aí. Já saca da pistola aí, parça. Quando eles vêm a pistola, já vai deitar. Ô, 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 ô. Vem aqui, tio. Para essa moto aí, vai. Para essa moto. Pera aí, foi mal aí, fecha, foi mal aí, fecha. Pera aí. Foi mal o quê, tio? Ô, 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 ô. Por que você tá cortando de giro no bagulho aí? Oxe, velho. Nós tá no giro louco, velho. Tá no giro louco, tio? Não viu a placa lá, não? Na entrada da favela lá, não? Ixi, nem vi, velho. Nós tá vindo trecho, nós tá como? Tá vindo trecho essa arma aí, tio. Você arrumou na onde, no bagulho? Ah, tá ligado, né, velho? É, tá ligado, né, tio? É, ocorre o quê, rapaz? Ô, não trocou nem as fraldas ainda, ô? Tá usando fralda aí, rapaz? Tá cortando de giro aí no bagulho, dando grau? Qual que é a fita? Ô, louco, velho. Nós tomamos isso aqui do tiozão ali, tio. É, tomou, tio? Não faço eu te dar um tapa na cara aqui, não, entendeu? Que isso, velho? Que isso, ó. Seu, mano. Essa moto aqui é roubada, tio? Que dia que cês roubou esse bagulho aí? Já tem uns dois dias já, velho. Cês não roubou aqui na quebrada não, né? Não, não. Foi lá embaixo lá. Foi lá embaixo lá nas pistas, velho. É, tio. Mano, se eu pegar roubando aqui na quebrada, já sabe, hein, tio. Vai tomar uma paulada na cabeça que não vai ficar da hora, entendeu? Mas vai tocar isso aqui agora, bicho. É. Tá cortando de giro aí, né? É, pode parar de dar grau e ficar cortando de giro aí no bagulho. Tá arrastando, tá pensando o quê? Quer circo aqui, tio? Vai, vai. Sendo andando os dois. Vai, sendo andando. Vai, vai, vai. É, nós o quê, rapaz? É, tio. Vai, taca a marcha. Vai. Ó, é mole o bagulho desse, parça? Tá ficado ainda, moleque. Ó lá, atirando pro alto. Esse menino tá folgado, tio. Qual que é a fita? Esse moleque mora aí? Nunca vi eles aqui, não. Nunca vi, parça. Tô vendo agora. Eu vou dar um salve nos caras ali, parça. Oxô, oxô, oxô. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mano. Vai ter que dar um salve nesses moleques, tio. Dá umas pauladas neles, independente da idade, tio. O que é que eles é daqui, mano? Vou falar com os caras ali. Vamos ver se eles é daqui. Cadê? Encosta aí, parceiro. E aí, cadê aquele moleque? Passar aqui, parça. Pode tomar a moto e a arma. Tá pensando que é brincadeira no bagulho? Tá ouvindo a moto, hein? E esse tá cortando de giro ainda. É, tio. Tá com barra aí. Ó, já saca da arma, parça. Saca da arma. Vou pegar. Por onde ele vinha, eu já vou acertar o passo. Mano, esse moleque tá folgado. Tá pensando que o bagulho tá bagunçado. E aí, já para. Já para. Já para, tio. Foi mal venho. Tá de brincadeira, tio? Tá de brincadeira? Desce dessa moto aí, vocês dois aí. Me dá essa arma aí, tio. Pelo amor de Deus, velho. Me dá essa arma. Me dá, tio. Não, tá aí, velho. Tá aí, tá aí, ó. Me dá essa arma, vai. Não, aí, velho. Você não falou que era pra parar, rapaz. Não, foi que era pra parar, tio. Eu quero dar o bode, velho. Pelo amor de Deus. Tá dando tiro pro alto aí. Quem é o seu pai aqui na quebrada? Não, não. Ixi, não sou da quebrada, não, velho. É, não é da quebrada. Vem nada da outra quebrada arrastar aqui, tio. Qual que é a fita? Foi mal aí, foi mal aí. É, tio, ó. Pode sair andando a pé os dois, tio. Que esse bode vai ficar com nós aqui. A moto é pra nós trilhar no Natal, velho. Trilhar no Natal o quê, rapaz? Tá todo mundo andando aí na quebrada aí. O bagulho não é assim não, entendeu? Vai, vai. Sai andando. Sai andando. Vai, vai. Vai ver o sucomento. É, vamos ver o quê? Vai, ô. Fedor de mijo. Vai, vai, fedor de mijo. Vou cudinho ainda. É. Ficou sem a moto. E essa peça aqui não vai descolar na onde que ele arrumou pra dar um requisito no cara, tio. Tava jogando uma arma na mod menor aí, mano. Bagulho louco. Criança, né? Mas é, vamos aí. Vamos jogar uma fichinha aqui, meu parceiro. Pra me enganar de você. Deixa eu pegar aqui o bagulho. Ah, coitado. Tchau. 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 E aí